Fique por dentro agora do que está mitando na internet, as manias das redes sociais e os Trend Topics Web Reporter, conectado via rede digital. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e já estou de volta para mais uma edição do nosso podcast. Seja bem-vindo. A partir de agora nós vamos debater, vamos conversar sobre as principais notícias do dia. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito dessa crise sem precedentes no governo federal. E como diz um jornalista amigo meu, Aaron Cid, em time que está perdendo, é preciso mexer. E aparentemente é isso que o presidente da República está fazendo. O time não estava jogando bem, então ele resolveu mexer algumas peças. O presidente sentia-se acuado institucionalmente e politicamente. E para romper com esses ataques, para se defender, o governo está cedendo cargos para o Congresso Nacional, para o conjunto dos líderes, o colégio de líderes políticos que controlam o Congresso e o Congresso Nacional, esse colégio de líderes é chamado popularmente de Centrão. O Centrão reúne vários congressistas. É difícil saber quem não é do Centrão. A preço de hoje, a maioria é. E o colégio de líderes estava cobrando do governo federal cargos, participação no governo, alinhamento político. E o governo estava resistindo. Até que começou a ceder. Uma reforma ministerial está em curso no governo federal. E o presidente da República aproveitou a oportunidade para fazer algumas trocas institucionais com alguns dos seus auxiliares que não estavam correspondendo às suas expectativas. Alguns desses auxiliares são muito importantes. O ministro da Defesa, por exemplo, que foi demitido. O advogado-geral da União, também demitido. E existem algumas histórias por trás dessas duas demissões. A do advogado-geral da União tem a ver com um recente pedido feito pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal para que interviesse nos estados da Bahia, do Distrito Federal e no Rio Grande do Sul, porque o presidente queria impedir as medidas de isolamento social estabelecidas pelos governadores. E esse pedido, o advogado-geral da União, doutor Levi, não quis assinar. O próprio presidente da República assinou, algo que não se costuma fazer. Quem representa em ação no Supremo Tribunal Federal e governo é a Advocacia-Geral da União, não o próprio presidente da República. E o advogado-geral da União, aparentemente, se recusou a assinar a ação. O presidente mesmo assinou, mandou para o STF, o STF disse que não, o ministro Marco Aurélio disse não, deixa os governadores decidirem lá sobre o isolamento social. E isso deixou o presidente da República muito chateado com o advogado-geral da União. Daí, por isso, provavelmente, provavelmente, por isso, é uma das hipóteses possíveis da sua demissão. O outro é o ministro da Defesa. Ao contrário do que, e a gente ficou isso sabendo essa semana, ao contrário do resto do país, onde a letalidade da Covid-19 chega a 2,5% da população, no Exército Brasileiro, a letalidade é de 0,17%. São mais de 700 mil membros do Exército Brasileiro. A maioria homens, mas tem mulheres também. Bem, e desses 700 mil, apenas 0,17% contraíram Covid e chegaram a óbito. Então, esse tipo de notícia veio junto com uma defesa do general Pujol, que é comandante do Exército, de que é preciso manter de forma disciplinada medidas recomendadas pelos epidemiologistas internacionalmente, também pela Organização Mundial de Saúde, para evitar o contágio, para evitar a contaminação com a Covid-19, com o Sars-CoV-2, com o novo coronavírus, e, portanto, manter a reserva militar, os soldados que trabalham no Exército, protegidos. E uma série de protocolos foram estabelecidos com muito sucesso. É tanto que a taxa de letalidade no Exército é mínima. Zero. Zero vírgula 17%. E teve uma entrevista do diretor do DRH do Exército, dando conta desse plano bem sucedido, realizado de forma disciplinada, estratégica, pelo Exército Brasileiro. O presidente da República não gostou, achou que isso foi uma forma de afrontá-lo, porque ele acha que não tem que fazer isolamento social nenhum. Que essas medidas que se tomam para não se contaminar, elas são inúteis. Vale lembrar que o comandante do Exército, já há algum tempo, se estranha com o presidente. Da última vez que o presidente foi dar-lhe a mão para cumprimentá-lo, ele não estendeu a mão, colocou o cotovelo, o presidente ficou sem graça na frente de todo mundo, numa solenidade pública. Quando eu vi essa cena, eu digo, esse cara não vai durar com o Bolsonaro. E aí tem uma resistência muito grande. A questão é que o presidente da República quer que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que o ministro da Defesa juntem-se no Twitter, nas redes sociais, à militância política bolsonarista para fazer pressão contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. E os atuais comandantes não toparam participar dessa empreitada digital. estão pedindo para sair. Esse é o tamanho da crise. Há quem diga que o doutor Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo presidente da República, eleito com 58 milhões de votos diretos, em duas votações, em dois turnos, está flertando com a possibilidade de um alto golpe, decretando estado de sítio, estado de defesa, fechando o Congresso Nacional e comandando o país como ele bem quer, sem dar satisfação a ninguém. Talvez, é uma hipótese, passe pela cabeça do presidente fazer isso. Será que ele vai conseguir? Muitos dos seus aliados sonham com esse dia em que o Brasil vai deixar de ser um estado democrático de direito e passará, de novo, a ser uma ditadura, uma autocracia. O Jornal de Campina Grande está começando e agora nós vamos às manchetes dos principais portais de notícias do Brasil com uma análise crítica apurada para você ficar bem informado. Começando com o destaque de capa de hoje da Folha de São Paulo. A Folha destaca em sua principal manchete de capa comandantes militares colocam cargos à disposição e descartam golpismo. Ministro da Defesa negou apoio a medidas de exceção insinuadas por Bolsonaro e foi demitido. A Folha destaca os comandantes do Exército Marinha e Força Aérea decidiram colocar seus cargos à disposição do novo ministro da Defesa. O general Walter Braga Neto em uma reunião prevista para o começo da manhã. Eles querem acompanhar a saída do general Fernando Azevedo da pasta demitido pelo presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, dia 29 de março após seguidas negativas de apoio político ao governo federal. Segundo o interlocutor de Azevedo o limite da relação dos dois foi atingido a partir da semana passada quando Bolsonaro voltou a insinuar que queria o apoio do exército para aplicar medidas de exceção como o estado de defesa em unidades da federação que aplicam lockdowns contra a pandemia. A relação entre ambos, entre o presidente e o ministro da defesa já vinha desgastada pelo que um aliado do presidente qualificou de falta de apoio político das forças armadas decididas a se afastar dos fardados que ocupam o governo federal. Porque tem gente dentro do governo que era militar mas está na reserva e os que estão na ativa não querem se misturar com esses da reserva, entendeu? Para esse aliado fonte não revelada pela Folha há pouco reconhecimento ao fato de que Bolsonaro trabalhou para manter benesses a categoria com a reforma previdenciária administrativa das forças aprovada em 2019 além de garantir investimentos na maioria dos programas bélicos prioritários. O problema foi explicitado por Azevedo em sua carta de demissão na qual omite que foi demitido mas ressalva que buscou preservar as forças armadas como instrumentos de estado em oposição à ideia bolsonarista de uma milícia de apoio ao governo o combinado entre os comandantes que se encontraram com Azevedo e depois fizeram uma reunião era entregar o cargo conjuntamente Braganeto pediu para que eles esperassem e se encontrassem se Edson Leal Pujol do Exército Ilques Barbosa da Marinha e Antônio Carlos Bermudes da Aeronáutica saírem juntos isso terá sido inédito os dois últimos podem ficar caso Braganeto os convença a evitar mais turbulência já Pujol é o único cuja permanência não é especulada por ninguém dado o grau de animosidade entre ele e Bolsonaro o presidente já havia tentado tirá-lo do cargo no ano passado é uma disputa que vem do ano passado de 2020 simbolizada no dia em que Pujol ofereceu o cotovelo a um aperto de mão do presidente o sujeito tem que ser muito macho para fazer um negócio desse com Bolsonaro já imaginou porque Bolsonaro põe medo em todo mundo todo mundo usa máscara mas na frente dele ninguém usa e ele chegou todo faceiro foi cumprimentar o general Pujol o general não apertou a mão dele um gesto um gesto político muito importante o comandante chamou o esforço contra a covid-19 de maior missão de sua geração enquanto o chefe o presidente promovia aglomerações e falava em gripezinha tal diferença se acentuou como chefe da força mais importante coube a Pujol riscar a linha no chão ao dizer em uma palestra que os militares tinham que ficar fora da política a crise seguiu com a insistência do general Eduardo Pazuello em se manter na ativa enquanto conduzia a sua criticada gestão no ministério da saúde com as novas insinuações de Bolsonaro sobre os usos do que chamou de meu exército as insatisfações foram transparecendo agora transbordaram em reunião posterior com os integrantes do alto comando do exército por videoconferência Pujol discutiu o cenário segundo o pouco que transpareceu até aqui do encontro as forças querem dar um recado claro a Braganeta de que não aceitariam ser usadas por Bolsonaro em qualquer iniciativa golpista uma forma disso acontecer sem sugerir insubordinação é a costura dos nomes dos novos comandantes na FAB na Marinha a situação é relativamente tranquila por serem forças de menor peso relativo mas no exército a situação está complicada é o que a imprensa tem apurado por enquanto mas não se sabe direito o que realmente está acontecendo se o presidente deseja realmente usar o exército para impor seus desejos aos governadores desde que começou a pandemia eu alertei e isso realmente terminou se materializando para o que se pode chamar de rompimento da estrutura republicana brasileira porque quando o Supremo Tribunal Federal disse que o presidente da república não poderia impedir os estados e municípios de praticarem isolamento social para proteção contra o vírus houve aí nesse instante a interferência do STF um rompimento da estrutura republicana brasileira porque historicamente sempre quem coordenou os esforços nacionais para combate das pandemias foi o governo federal a própria estrutura estrutura do sistema único de saúde é nesse sentido é de que haja uma coordenação nacional que depois tem uma coordenação estadual e depois coordenação municipal essas esferas elas vão se unindo e se complementando de forma que as ações decididas em Brasília se materializem desde o grande município a capital até os pequenos municípios brasileiros isso funcionou muito bem com outras pandemias mas com essa e com esse governo a ideia inicial do governo federal era deixar rolar era deixar todo mundo se contaminar e aí ia acontecer uma milagrosa imunidade coletiva que eles chamam de rebanho como se fôssemos animais irracionais e e diziam que era só deixar não tinha que se incomodar em se proteger usar máscara álcool gel isolamento social nada disso era enfrentar o vírus de peito aberto então não as escolas não deveriam ter parado nem as universidades nem nada tudo deveria continuar como estava sem como se o vírus não existisse esse era o plano do governo federal que foi interrompido pelo supremo quando disse que os governadores poderiam fazer e os prefeitos o isolamento social para proteger a população do novo coronavírus de lá para cá muita coisa aconteceu e o que acaba de acontecer tem a ver com isso com a ideia do presidente da república de manter tudo funcionando custe o que custar e não importa parece não importar quem vive e quem morre nesse processo porque o que está sendo jogado é um jogo político e as mudanças dessa reforma ministerial realizada a forceps sob pressão do congresso sob pressão do supremo tribunal federal sob pressão das forças militares sob pressão da imprensa e da sociedade civil organizada essa reforma ministerial é uma tentativa de sobrevivência o presidente sabe que está acuado que está com gravíssimos problemas e que a única saída a única saída possível para ele é decretar um estado de sítio um estado de defesa aonde o presidente manda em tudo e todo mundo obedece aonde o congresso não manda em nada o supremo tribunal não manda em nada a imprensa não pode dizer nada e o presidente governa sozinho essa é a única saída possível que bolsonaro enxerga nesse momento e é essa a estratégia que está em curso que pode ou não ser bem sucedida então em breve senhoras e senhores nós estaremos de volta a mil novecentos e oitenta e quatro antes da constituição brasileira no tempo de joão figueiredo que é o militar que eu me lembro porque estava lá testemunha ocular dos fatos e voltaremos a viver um regime de exceção esse é o caminho que se avizinha o rompimento das estruturas políticas e democráticas brasileiras com a extinção da oposição com a extinção da oposição e com a supremacia do governo para fazer o que bem entender me parece que esse é o caminho salvo melhor juízo afinal de contas não se sabe exatamente se esse é o plano e se o plano não vai mudar durante a sua execução vamos as demais manchetes nacionais Bolsonaro tenta fidelizar centrão e controlar estruturas para embate com estados o presidente deseja desautorizar os governadores e os prefeitos que estão por aí tentando ao modo deles cada um de um jeito acertando e errando conter essa pandemia que está absolutamente descontrolada o Brasil tem recorde de média móvel de óbitos por covid pelo quarto dia consecutivo reparem nós temos apenas 3% da população imunizada é verdade que 10% já tomaram a primeira dose mas como a vacina é de duas doses as vacinas tanto a Claude Shield da Universidade de Oxford como a Coronavac do Butantan precisam da segunda dose para garantir a imunização então só 3% da população está imunizada enquanto enquanto isso não para de morrer gente e estamos com 314 mil mortos mais de 12 milhões de casos no dia 29 de março a média de óbitos foi de 2.655 uma variação para mais de 43,1% em 24 horas 1.969 mortes para uma segunda feira um recorde recorde que será batido novamente nesta terça-feira uma situação descontrolada que não tem muito o que se fazer os hospitais estão lotados falta insumos falta oxigênio falta atendimento falta UTI não há um remédio milagroso as vacinas que tem são poucas não dá para todo mundo então num momento de caos como esse vale o salve se quem puder e sem uma liderança política relevante no país literalmente é isso que está acontecendo cada um está buscando um jeito de escapar e o presidente o presidente da república está dando o seu jeito para evitar que seja derrubado pelos seus adversários realmente corre um risco muito grande de perder o governo e portanto está agindo para evitar que isso aconteça o presidente Jair Messias Bolsonaro tem um altíssimo senso de sobrevivência e está fazendo tudo que pode para evitar que seja deposto para que caia do governo e vai se cair vai cair tentando se segurar porque fará de tudo para evitar uma uma saída inclusive apelando para o estado de sítio e para o estado de defesa como já começa a ser organizado nesse momento com essa reforma agradando o congresso para que o congresso apoie uma uma eventual decisão do governo de decretar estado de sítio rompendo com as estruturas democráticas brasileiras vamos agora às manchetes dos principais portais de notícias da Paraíba começando com mais PB João Pessoa 30 de março ação interdita academia e notifica comércio por descobrirem decreto nós estamos numa semana restritiva aqui na Paraíba um super feriadão que impõe o isolamento social e o fechamento do comércio para tentar conter o vírus queiroga defende ações do ministério da saúde e diz que há mudanças acontecendo eu não consegui perceber ainda nenhuma mudança saiu Pazuello entrou o queiroga mas eu não percebi nenhuma mudança na política pública de enfrentamento da pandemia como disse Pazuello é uma continuidade ele disse que ia haver uma continuidade ao que parece é isso que está ocorrendo nós estamos com a mesma política que havia antes da demissão do general Pazuello apesar da pandemia Câmara de João Pessoa vai gastar quatrocentos e quinze mil reais com celular Ministério da Saúde autoriza dois mil e quatrocentos leitos de UTI para Paraíba e outros estados governo do estado isenta de CMS compra de vacinas contra a covid-19 na Paraíba polícia prende suspeitos de tráfico e apreende caixas de cigarros no mercado central de João Pessoa Juliette revela beijo em ator global e ex-esposa alerta Anvisa agiliza distribuição do kit intubação Senado vota relatório de auxílio para a cultura ex-policial é julgado pela morte de George Floyd nos Estados Unidos o ex-policial o George Floyd que inspirou o Black Lives Matter vidas negras importam um movimento que praticamente derrubou o governo de Donald Trump e elegeu Joe Biden como presidente dos Estados Unidos projeto proíbe abatedouros de cães e gatos cresce índice de transtorno de ansiedade na pandemia esses os principais destaques de capa de hoje do mais PB no jornal da Paraíba o destaque é que o Ministério Público cobra Ricardo Coutinho e Livânia devolução de pensão vitalícia a ex-governador defesa do ex-governador informou que ele ainda não foi citado para integrar o processo opinião porque a população tem que pagar a conta telefônica e celulares de última geração de vereadores polêmica envolvendo os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa Federação Paulista de Futebol divulga a tabela detalhada do Campeonato Paraibano 21 que começa em 14 de abril apesar da pandemia os dirigentes esportivos estão ignorando estão fazendo exatamente como o governo federal gostaria que fosse estão ignorando a existência de uma pandemia de uma crise sanitária e os jogos parece que vão acontecer normalmente como se nada estivesse acontecendo Paraíba tem 189 cidades incluídas em alerta de perigo potencial por chuvas intensas essa é a manchete de capa do portal Correio que também destaca Cabenelo inicia vacinação de pessoas com idades a partir de 64 anos academia é interditada por descumprir decreto do feriadão criança morre após atentado que deixou pai morto e mãe ferida médico recém formado morre vítima de covid-19 na Paraíba é o doutor Lucas médico com 27 28 anos que atendia em pocinhos e que morreu de covid-19 esse tipo de morte que chama atenção é o que eu falei ontem no podcast a Fiocruz identificou um aumento de 500% no número de mortes nas faixas etárias entre 30 39 40 49 e 50 59 anos essa fase da pandemia não é mais apenas mortal para os idosos os adultos jovens estão na mira do coronavírus e correm muito risco por isso que as UTIs estão lotadas preso preso na Paraíba homem suspeito de cometer crimes vestido de policial federal o suspeito apontado como terceiro membro detido da quadrilha foi capturado por policiais da delegacia de roubos e furtos de Campina Grande compra de vacinas e transporte de respiradores ficam isentos de ICMS na Paraíba esses os principais destaques de capa do portal Correio no WScom coordenador do GAECO garante que Edivaldo Rosas e Pietros não delataram caso Livânia está na jurisdição estadual é a operação Calvário secretário aponta tendência de declínio dos números de covid-19 na Paraíba após últimas medidas e o Geraldo Medeiros que é o secretário está aí nessa entrevista dizendo está otimista com a melhora do quadro exclusivo Wellington Dias revela entendimentos para ampliar vacinação e aponta projetos de superação no Nordeste na nova edição da revista Nordeste já está no ar e traz Wellington Dias na capa João Azevedo defende vacinação dos profissionais de segurança pública que estão na linha de frente da covid Wilson Santiago recebe reconhecimento da Universidade Federal da Paraíba e do Hospital Universitário Lauro Vanderlei Agora as manchetes do G1 Paraíba Empreendedoras investem ovos de Páscoa de maquiagem empada pudim e bolo de rolo pessoal tentando sobreviver na pandemia eu não sei porque que o jornalismo chama trabalhadores que tentam sobreviver com ganha pão de empreendedores não tem empreendedorismo nenhum disso é uma questão de sobrevivência polícia encerra a festa dentro de clínica casos de coronavírus na Paraíba em 29 de março médicos de 27 anos morrem em decorrência da covid em mete emite e renova alertas de chuvas para João Pessoa Campina Grande e mais 205 cidades o alerta dois alertas foram renovados e um foi emitido nesta terça todos valem até a quarta-feira 31 nesse período aí fique esperando que vai chover bastante se você está no local onde pode haver inundação tome cuidado agora destaque do Paraíba online nova crise no governo comandantes militares colocam cargos à disposição ministro do Supremo Federal do Supremo Tribunal Federal marca a data da aposentadoria Marco Aurélio que já marcou que dia 4 de julho ele pendura a toga e vai se aposentar com isso o presidente da República Bolsonaro poderá indicar mais um ministro ele que já indicou Cássio Nunes Pereira pode Cássio Nunes Marques que foi indicado por Bolsonaro no lugar de Celso de Mello agora o Marco Aurélio também está se aposentando e o o presidente da República poderá indicar mais um ministro para o Supremo Tribunal Federal atentado deixa beber e pais mortos na Paraíba mãe está internada Caixa tem 300 milhões em prêmios de loterias de ganhadores que não foram pegar gente que joga ganha e não confere o jogo inclusive os 162 milhões de reais da mega da virada que uma pessoa só ganhou ele não foi buscar o dinheiro está lá 90 dias o prazo então vence o prazo hoje ou amanhã não sei deve ser nas próximas 24 horas e os 162 milhões voltam para os cofres do governo da Caixa no sistema de loterias o sujeito jogou isso é que é azar jogar na mega cena da virada ganhar não conferir o jogo e o prêmio perder o prêmio o prêmio ser perdido é realmente o cúmulo do azar tanta gente querendo um prêmio desse paraíba rádio blog destaque do site em live com Dilma nesta terça Ricardo deve apresentar a case de sucesso da Cruz Vermelha na Paraíba Queiroga apresenta plano de gestão se diz um jogador em Copa do Mundo e quer economia de oxigênio essa frase do ministro Queiroga eu entendi o que ele quis dizer mas pegou muito mal ele dizendo que precisa economizar oxigênio Léo Bezerra lamenta fake news e diz que o hospital Santa Isabel não enfrenta desabastecimento esses os destaques do Paraíba rádio blog no blog do Max Silva em meio a pandemia câmara de João Pessoa mantém 30 veículos locados e quer comprar iPhones é o principal destaque de capa do blog no blog do Márcio Rangel Fiocruz e Butantan prevê entregar 27 milhões de doses de vacinas contra a Covid em abril idosos de 80 a 84 anos recebem segunda dose da vacina contra a Covid-19 hoje em Campina Grande e agora Realidade PB o site destaca ministro da defesa Fernando Azevedo Silva pede demissão ministro Ernesto Araújo também decidiu pedir demissão Paraíba volta a ter fila de espera por leitos de UTI é o que destaca o Realidade PB no fonte 83 força tarefa interdita academia de propriedade do vereador de João Pessoa durante o feriadão academias não podem funcionar estava funcionando foi interditada João Azevedo defende vacinação dos profissionais de segurança pública e esses são os destaques de capa do fonte 83 no hora agora coluna de Saulo Nunes cinco euros policiais que terminaram em tragédia governo confirma troca de comando em seis ministérios a informação é que ainda não confirmada é que vai ter troca também no ministro da educação e do meio ambiente no página 1 PB Bruno articula encontro entre o ministro da saúde e entidades de prefeitos brasileiros para tratar da unificação da política pública de combate a covid-19 absurdo de privilégios câmara de João Pessoa mantém 30 veículos locados e quer comprar iPhones esses os destaques do Paraíba ou página 1 PB agora destaque de capa do Paraíba todo dia o site destaca em sua principal manchete de capa covid-19 idosos de 80 a 84 anos devem receber segunda dose da vacina em drive-thru nesta terça prefeitura municipal manterá coleta de lixo neste feriadão e na sexta-feira santa em Campina Grande coronofobia psicóloga alerta para os riscos esses os destaques de capa de hoje do Paraíba todo dia e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde informa que até agora morreram 313 mil 866 pessoas do coronavírus 1660 nas últimas 24 horas o dado vai ser atualizado hoje às 18 horas então esse é o dado ainda de segunda-feira muito bem senhoras e senhores muito obrigado pela audiência e por favor inscrevam-se no podcast deixe suas mensagens seus comentários e se puder apoie o jornalismo independente clique no nosso link do apoia-se e contribua com qualquer valor até amanhã o rádio é notícia com Arquimedes de Castro aprovecha-te e e e Tchau, tchau.